O que será que vai acontecer aqui, hein? Corrida Barão de Jundiaí Tá tendo alguma coisa aqui, vamos ver o que vai acontecer Ah, vai fazer uma... Fazer um rio, é isso? Pessoal aproveitando aqui, ó, a corrida Já vem aqui e já faz um... Já faz um vídeo, ó, umas fotos Corrida Barão de Jundiaí Comemorativa aos 104 anos Do grupo Barão de Jundiaí O tempo tá bom Não tá sol, não tá chovendo E tudo promete pra corrida hoje, hein? Aqui em Jundiaí Fica aqui em Jundiaí Pessoal já tá chegando São mais de mil E trezentos inscritos Entre civis e militares Aqui a fila pra fazer a selfie Pessoal uniformizado Olha a cor da camiseta Que bacana desse ano Coincide com a minha Um verde, um liso Esse aqui é o nosso grupo Barão de Jundiaí E aí E aí E aí E aí Obrigado.